Vamos sair na batalha, não com sangue, mas com esse ritmo Vamos sair na batalha, não com sangue, mas com esse ritmo De toda a Babilônia, a sistematizar, tratando tantas almas, para se alimentar Mas o resto, para nos proteger, vem nos formos de fim Vem nos passarem, canto juntos mais o que faz Vem nos seres, com precisão, te adai Vem nos botas, cegos vamos sair, já onde vai Não, 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 não gostei Música 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 Música